Boa noite, amados, a Gloriosa Paz do Senhor a todos. Ei, você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Você quer andar no centro da vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer que as coisas aconteçam na sua vida do jeito que Deus quer, no tempo que Deus quer? O que você precisa fazer? Você quer renunciar ao seu eu. Renunciar ao seu eu significa você deixar o seu eu, os seus sonhos, as suas vontades, tudo na mão de Deus. Porque o Todo-Poderoso vai te abençoar da forma que Ele quer no tempo dEle, na hora, quando Ele quiser, no tempo dEle. Não importa se demore, se vá rápido, mas Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Quer ser bem-aventurado? Ande na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.